Fala galera gamers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Galerinha, hoje vamos falar um pouquinho sobre a nova DLC do Raybon6, que é a chamada de Operação Velvet Shield. Há rumores aí que essa imagem seria de uma piscina, mas essa semana saiu um vídeo aí que vai ser numa boate espanhola, né? Que vai ser na Espanha e a gente tá aqui com o trailer que eu já liberei cedo pra vocês assistirem e a gente vai dar uma analisada aqui em algumas fotos, algumas partes do mapa e pra vocês verem direitinho o que vai ser mais realmente mesmo essa nova DLC. Então vamos lá galera, vamos acompanhar o trailer e logo em seguida eu explico pra vocês algumas imagens aí. Então é isso aí galerinha, vocês acabaram de ver o trailer da nova DLC, bem legal. Aqui a gente pode ver que o mapa ele não é nem muito pequeno e nem muito grande, né? Tem bastante coisa pra gente analisar aí. Uma coisa legal aí que vai ser, eu acho que, eu não sei se a gente vai conseguir entrar dentro dessa piscina, eu acho que vai ser muito show se a gente conseguir acessar ela, né? Vai ser muito foda mesmo. Lugares de respawn ainda por enquanto, não sei exatamente, né? No momento, mas eu creio que deve ser nesses setores mais de fora aí. Provavelmente vai ter lugar de spawn kill, porque isso é uma das coisas mais táticas do jogo aí que o pessoal gosta de fazer, né? E vamos lá então. Galerinha, nesta imagem aqui você pode ver que é naquela parte ali, ela lembra muito a parte do chalé, né? Com aquela coberturinha ali. É bem legal, é referente isso ao mapa também do chalé. No nosso lado esquerdo ali, ó, a gente agora vai ver, é um corredor gigantesco. Deve ter muitas janelas que dá ligação pro lado de dentro do ambiente. Bem legal também, é um fuso, eu acho que o sledge vai ser muito fundamental nesse mapa, né? Temos também aqui esta imagem agora, que a gente vai ter o mapa de noite e de dia também, né? Várias luzes de neon aí no ambiente à noite. De dia vai ser bem clarinho, vai ser bem legal, vai ser bem gostoso jogar nesse mapa. Eu espero que seja um dos mapas que não seja tão ruim quanto o da favela, né? Que muitas pessoas não gostam do mapa da favela, que tá muito foda aquele mapa lá. Então vamos lá, galerinha. Nesta imagem por dentro, vamos ver que o piso, né? Ele é totalmente de madeira. Então o fuse, o sledge aí, vão fazer o seu trabalho. Que lá dentro deve ser tudo de madeira também. As paredes também vão ser de madeira. Uma mesa de bilhar aí. Um barzinho, né? Um barzinho também tem lá na casa de campo. A gente já jogou muito na casa de campo, vocês conhecem. Mais um barzinho aí, ó. A porta já reforçada, já estourada. Vai ser um mapinha bem legal, hein, galera? Uma sala de segurança, parece. Provavelmente deve esconder algum refém aí dentro. Vai ser bem legal. Mais um barzinho. Esse mapa vai ser numa boate, né? E... La Perla Blanca. Esse deve ser o nome lá da boate. Não sei se existe, na verdade, esse local. Depois eu vou dar uma pesquisada e eu vou falar pra vocês aí. Então é isso aí, galera. Vamos ver as próximas imagens aqui que a gente pode analisar. Galera, nesta imagem a gente pode perceber que os dois operadores estão aí no corredor. Entrando no mapa. A gente não sabe ao certo se é homem, se é mulher. O que eles vão suportar. O que eles vão fazer de especial. Isso você vai descobrir logo em seguida. No comecinho do mês. De fevereiro. Quando vai sair a operação Velvet Shield. Então, galera. Se você curtiu. Se você gostou. Não esqueça de avaliar. Deixar o seu like. De compartilhar com seus amigos. Deixe suas dúvidas no comentário. Se você souber alguma coisa que eu deixei passar em branco. Por favor, deixe nos comentários aí. Ajude o nosso canal com informações. E tudo mais. Galera, muito obrigado. Fico no aguardo aí da nova temporada. Estou muito ansioso pra jogar. E com certeza vocês também que são viciados no R6. Também estão no aguardo daquela expectativa. Galera, aquele meu obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.